Falar de representatividade negra, a gente pode estar falando, por exemplo, dos filmes, como que esse racismo se mostra e como que a identidade negra é construída. Por exemplo, nós tivemos há pouco tempo o filme Pantera Negra, que traz uma visão muito diferente daquela visão que nós temos de África. Aquela visão de África empobrecida, de África de mazela, da África das doenças. Ali nós temos um reino muito rico, nós temos ali a postura das pessoas. Então, tudo ali é ressignificado. Nós temos uma outra realidade e que nós podemos enxergar também muito próxima de alguns lugares de África na atualidade, uma África não fictícia. Nós temos riqueza na África, nós temos muita riqueza, não no sentido somente material, mas no sentido cultural, no sentido histórico também. Então, quando nós temos, por exemplo, o filme Pantera Negra, que traz um herói negro, que luta pelo seu povo, que traz essa identidade, essa África aflorada, nós temos uma valorização da negritude, uma valorização que vai além de África, que chega até nós, chega até Brasil, chega até Estados Unidos, chega até o planeta de forma geral. Então, falar de trazer esse exemplo do filme Pantera Negra é uma ruptura com esse racismo que nós temos, um personagem. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos enxergar, por exemplo, que até pouco tempo antes era um personagem não conhecido. Pantera Negra era um personagem que, dentro das histórias e quadrinhos, muita gente não conhecia, não sabia desse personagem preto. Nós temos uma tradição de consumirmos as personalidades, os personagens de história em quadrinhos, de literatura de maneira geral, os personagens brancos. Então, quando nós trazemos esse filme, o filme Pantera Negra, nós temos uma ressignificação desse olhar. Agora nós temos uma outra África, nós temos outra postura, nós temos uma outra realidade. E quando a gente olha, por exemplo, nas várias discussões que estão circundando o novo filme da Pequena Sereia, que tem uma atriz negra num personagem, em uma sereia que é algo inexistente, e que causou tanta revolta. Porque, historicamente, a Ariel não é negra. Por que agora estão querendo colocar a Ariel como uma pessoa negra? Então, algo inexistente, uma sereia, e está causando tanta revolta na sociedade, mostrando o quanto que pessoas negras são podadas, pessoas negras são enquadradas. Até aqui você pode chegar, depois daqui você não chega mais. Então, você tem ali um limite, a sociedade nos coloca um limite. E dentro desse limite, a gente romper, sair dele, se faz necessário. Então, falar desses dois filmes, tanto o filme Pantera Negra, que traz um empoderamento preto, que traz uma ressignificação que nós temos sobre a África, que traz um novo olhar sobre a sociedade, sobre a cultura, as riquezas, de maneira geral, materiais e imateriais, de África para a população mundial. E depois nós olharmos o quanto que a sociedade vem tratando, olhando para essa atriz que está desenvolvendo o papel da Ariel, essa sereia, nós temos dois patamares. De um lado, nós temos o empoderamento, mas do outro, nós temos ainda o racismo se mostrando. O quanto que nós, historicamente, nós temos um limite, uma imposição de um limite, na verdade. A sociedade nos impõe esse limite. Até aqui você pode chegar, você sendo preto. Depois daqui você não chega mais, você não pode chegar. Você tem que se adequar ao que nós colocamos para você. Então, olhar para os filmes, olhar para a literatura, olhar para essas outras formas de discutirmos a realidade, se faz necessário para que a gente possa construir essa consciência negra. Debater isso, como que as histórias, elas chegam até as crianças, chegam até toda a população, independente da idade, faz parte dessa construção da identidade negra, que não é somente para a população negra. Mas para toda a população. A população não negra precisa ter essa construção da consciência negra, que, de maneira geral, é uma consciência crítica diante de toda a história que nós temos da sociedade brasileira.